E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, escutou de salto duplo, tô aqui na escola Queda Livre Sexta-feira, feriadão, a galera pra saltar E aí? E aí? O que tá fazendo perdida aí? Vem saltar de paraquedas E aí, vamos curtir essa adrenalina? Vamos, demorou, é nóis 40 segundos, 220 por hora Vem cá, vamos treinar a posição, ó Deita aqui, ó, deita aqui de novo, você já sabe como é que é Vamos treinar a saídinha Isso, a mão aqui na frente do equipamento Perna dobrada Agora você já sabe, tá fácil, é moleza Então saiu do avião, corpo estado, você fez certinho Tocou no ombro, traz o braço pra frente Vamos curtir? Tá fácil? Beleza, vem com a gente, galera Vamos saltar É Sai devagar, espera ali Tá bom? Já tá aí, gente, aqui Eu tô na frente, eu não consegui Eu não consegui Tocou no ombro, traz o braço pra frente do avião Tocou no ombro, traz o braço pra frente do avião Tocou no ombro, traz o braço pra frente do avião Tocou no ombro, traz o braço pra frente do avião Tocou no ombro, traz o braço pra frente do avião valeu! valeu! Cheguei em Serra! Curtiu? Curti muito! Valeu! Parabéns pelo salto Gostou da turma? Valeu pra nada, tá valendo! Vale a pena, gente! Vem falar com a gente, queda livre! Valeu! Aê! Parabéns! Parabéns! Aê! Vem! Corre! A energia! Aê! Cheguei a mão! Aê! Corre!